perturbar. Eu tenho a minha agenda que é pública lá no Palácio da Presidência. Se você for me visitar, está lá. Agora, se começaram a querer ter acesso, quem ia visitar no Alvorada? E de acordo com as pessoas que me visitam no Alvorada, a imprensa faz uma matéria sobre aquilo. E o que eu recebo na minha casa, eu não devo satisfação a ninguém. Você na tua casa não deve satisfação a ninguém. Então, o que nós decidimos? Mas, como é garantido em lei, se não me engano a lei do tempo da Dilma, não tenho certeza, não sei, lei lá antes de meia, que você possa garantir o sigilo em até seis anos dessas pessoas que vão me visitar. Porque se eu hoje abrir, o João da Silva com a Dona Mariazinha me visitaram, na semana que vem, vou abrir de novo. Eles fazem narrativas, fazem matéria em cima disso. Quantas vezes eu recebo lá, ministro da Defesa, comandante da Marinha, ministro tal, secretário tal, para tratar de que assunto? Nossa ida para a Rússia, por exemplo. Se vou no G20, eu não vou. Se vou na Cúpula das Américas, eu não vou. Se vou na posse do presidente do Chile, eu não vou. Entre outros assuntos confidenciais. E de acordo com as pessoas que vão lá, por ir comigo, eu só tenho folga, eu falo o seguinte, eu sei que tem gente que não vai gostar, corintiano não vai gostar aqui. Na hora do jogo do Palmeiras, eu só atendo o telefone da Dona Michele de Paula, mas ninguém. Não atendo ninguém. Pode o Papa ligar que eu não atendo. Na hora do jogo do Palmeiras, é a única hora. Eu só tenho folga nessas horas. Agora, de acordo com a pessoa que vai lá em casa, de repente vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela e eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, está do quê? A primeira dama estava presente e eu não estava. Começa a virar um inferno na minha vida. Então, esse giro é em função disso. A minha privacidade, como todo mundo tem, cada um recebe quem bem entender na sua casa, não é de satisfação para ninguém. Mas é tão diverso. Isso é liberdade. Por que a empresa quer saber quem recebeu lá? Cartão de bolso vacina? Fazem matérias. Quase toda parada agora, quase toda semana, demitiu o ministro. Ah, o Carlos França vai ser trocado. É um cara excepcional, que tratou da minha ida para conversar com o Putin, na G20, culpa das Américas. É o cara que trata disso. Mas era interessante para o povo saber, por exemplo, quando o Joesley estava indo na residência oficial, não era? Teve uma gravação em cima daquilo. Aí teve uma gravação. Aí é outra história. E, pelo que parece, o próprio Joesley que gravou essa ida lá. E o Temer ficou cambaleante. Sim. Até que ele foi arquivado o processo dele. Já que a gente falou de Temer, você estava falando também do início do governo. Uma coisa que eu, pessoalmente, senti falta, presidente, eu acho que a gente precisa de uma reforma tributária urgente. E talvez uma reforma política também. Não está nos planos? Não, a política, geralmente, você tem que ter um acordo com o parlamento. Sempre foi assim. Eu posso mandar uma PEC, o parlamento, ver de 513 e passar para 300 deputados? O povão vai bater pão. Vai. Eu vou bater pão. Vai urrar. Agora, e as consequências políticas, para mim, de um ato desse? Eu acho, sinceramente, que 513 é muita gente. Além de uma despesa enorme, dificuldade de coro, passageiro do Brasil todo. Mas o parlamento não vai aceitar isso daí. Até o erro desse aumento foi do regime militar, que errou também, quando começou a majorar a quantidade de parlamentares nos ex-territórios. Tudo bem. Fizeram bem intencionado, mas não deu certo. Você não tem como diminuir. Enquanto eu fui parlamentar por 28 anos, em mais de um momento, você aumentou, por exemplo, a bancada aqui do estado de São Paulo. Você pega, por exemplo, um estado com pouca densidade demográfica. Você pega aí, Roraima, eu acho que tem uns 500 mil eleitores. Você pega São Paulo, 35 milhões de eleitores. 70 vezes mais eleitores. Então, cada um de Roraima tinha que ter 70 em São Paulo. Então, como tem oito lá, tinha que ter 560 só em São Paulo. Não vamos discutir esse assunto. Agora, deu super um poder demasiado para estados menores. Faz bem para a democracia ou não? Não sei. É a regra do jogo. E eu não tenho como propor isso aí, porque até a própria bancada do Nordeste, do Nordeste, de estados menores, como Rondônia, Acre, Roraima, Sergipe, eles vão fazer seus lobbies junto a outras bancadas em troca de outras coisas para não aprovar isso. Eu tenho que primeiro congelar isso aqui, não deixar aumentar mais o número de parlamentares. Então, politicamente é bacana. Olha, eu quero, o Congresso não quer. Vai bater de frente com o Parlamento. E uma reforma tributária? Porque, ó, eu acho que uma das maiores injustiças que tem no Brasil é o pobre pagar no shampoo o mesmo imposto que, sei lá, que a gente aqui dessa sala paga. Não é? Tem como mexer nisso? Se eu quero alguma coisa? Já estamos mexendo. Nós reduzimos em 33% o IPI no Brasil. Ou não? Mas isso daí é um paliativo que amanhã o Brasil muda. Falei no começo do programa aqui, redução de impostos, ninguém, mas você pode falar, e daí, né, o famoso e daí? Por exemplo, nós zeramos o imposto de importação de veleiro. Alguém pensa, pô, veleiro é para rico. Não. E é? O imposto de importação, ele não tem que arranjar um tributo compensatório para aquilo. Agora, cada veleiro, é Europa, tem 7 milhões de veleiros. Quem trouxe a informação para mim? O ex-ministro do Turismo Gilson Machado, a de Pernambuco. E cada veleiro, um pelo outro, dá, de forma direta ou indireta, mais dois empregos. Resolvemos isso aí. Zeramos o imposto de jet ski. Você pode falar, e jet ski? Pô, tu já andou jet ski? Responda aí. Não. O dia que tu andar, tu vai se apaixonar. É um negócio que eu ando com jet ski. Já é demais, eu dou cabalho de pau, faço loucura, jet ski. Mas, porra, salto um ônibus, o cara, pô, faço, toco um rebu geral, tá, jet ski. Faço loucura isso. Eu fui motociclista de Rio de Janeiro, com todo respeito aos motoboys aqui de São Paulo, que o trânsito não é fácil, sei disso, mas no Rio é muito pior. Tá certo? Então, por exemplo, jet ski, um jet ski bom tá R$ 90 mil, passou pra R$ 80 mil. O que que é o Turismo? O cara lá do Capão Redondo tá cagando e andando e saindo, presidente. Não, não tá cagando e andando. A partir de agora, não. Por quê? Fui na Marinha, conversei com o comandante Garnier. Comandante, tem a ver com ele. Dificultaram a habilitação do jet ski. Vamos, o que que a gente pode fazer pra melhorar? Pra facilitar a habilitação do jet ski. Que em cinco minutos, qualquer um aprende a dirigir jet ski. Então, mudamos, o almirante Garnier acertou com a Marinha e mudou aí a... Facilitou, ele facilitou a carteira de habilitação do jet ski. Onde eu quero chegar? Pera lá. Você, hoje em dia, pra tirar a carteira, é um parto. Era um parto. De rinoceronte e de ré. Nós mudamos. O que acontece? Você pode chegar agora num local que tem a jet ski pra alugar, com a tua família. E vai ter uma aula de cinco minutos, um bate-papo, mais uma aula prática de... Em dez minutos, você tem uma habilitação provisória de jet ski. Qualquer um vai ter a habilitação provisória de jet ski em dez minutos. Se você fizer, e vale por trinta dias, se você fizer três vezes num espaço de um ano, você ganha a carteira definitiva. Você pode chegar daqui a pouco em Eldorado Paulista. Tá? A cidade não foi criada, né? Não vou falar Ribeira. Ou pode chegar em Sete Barra. Ribeira já fica mais complicado. O rio não é tanto navegável assim. Você pode pegar a tua família. Ou sozinho, como eu já fiz. Peguei o sargento Mozart, que é do exército. Meu canga, né? Fui lá pra Eldorado. Cada um no jet ski. Andamos uma hora. Rio acima. Oitenta quilômetros. Você bota oitenta, cem por hora no jet ski. Coisa mais gostosa que tem. Não tem quebra-mola. Não tem pardal. Tá? Não tem ninguém pra te encher o saco. Daí você desliga o jet ski. Bota o chapéu de pau. E o cara do capau redondo, Bolsonaro? O que ele tá vendo com isso? Olha, pega o molinete e fica quatro, cinco horas até chegar em Eldorado pescando. Que tesão maior do que esse. Coisa linda, fantástica. O Brasil, um país que tem água e tudo quanto é lugar. Você pega represas por aí. Vai começar a explodir o turismo com o jet ski no Brasil. Como, por exemplo, o Tarcísio fez na habilitação. Oitenta mil reais, presidente? De noventa pra oitenta mil reais? Um país onde tem quinze milhões de pessoas desempregadas? Sessenta e três na informalidade? Habilitação pra ir do avião. Era também um pato. Uma habilitação pra ir do avião. Ele facilitou. Olha, eu sei que... Por exemplo, a região Amazônia que é uma pista. Tem água pra tudo quanto é lugar. Nós queremos trazer não só o turista de fora, mas gente pra ver a Amazônia e ver que aquele trem não pega fogo. A floresta é úmida. Você pode pegar, ó, duzentos litros de gasolina, jogar lá na floresta e tocar fogo. Não dá essa ideia não, presidente. Não pega fogo, a floresta é úmida. Pega fogo na periferia, no limite. E nas áreas que, por interesse de alguns estados, foram incorporadas, como na região Amazônica, por causa de incentivos fiscais. Então, nós tentamos, no primeiro dois anos de governo, o primeiro da Câmara era outro. Vamos conseguir agora com a Artulira, tá? Nós tentamos o quê? A tal da regularização fundiária. Então, uma folga de São João, na região Amazônica, é um foco de calor. Queimada. Um local onde, todo ano, o ribeirinho ou o índio toca fogo pra sua agricultura familiar, é um foco de calor. Se você regularizar, tu vai saber o CPF daquele foco de calor. E acaba com essa história de incêndio de forma descomunal. Está havendo agora incêndio de forma descomunal? Na França, do São Macron. Alguém pegou o link aí do jet ski com o cara do Capão Redondo e fogo na Amazônia e Macron agora? Alguém conseguiu pegar esse fio da merda? Que eu não peguei não, gente. Alguém pegou? Vou vender meu K2008 pra andar de jet ski. Não, é só se for pra usar de jet ski na enchente. Não, alguém pegou esse link aí? Alguém pegou? Eu não peguei não, velho. Que ninguém publica aqui. As florestas são mais de 30 dias ardendo. Juntamente com a onda de calor, já morreram mais de mil pessoas lá. E não se toca no assunto. Pega fogo na região amazônica, na periferia, pega. Muitas vezes, o fogo que é acidental ou é natural, que tem a combustão espontânea também, você não pode crucificar o presidente. Ninguém tá crucificando o Macron pelas florestas da França, tá pegando fogo agora. Ou da Califórnia, tá pegando fogo agora e também ninguém fala nada. No Pantanal, até pouco tempo, ela permitia a criação de boi lá no Pantanal. Depois, não permitiu. O boi comia capim, né? Algo orgânico que ia transformar numa massa combustível. Tirou-se, não pode mais. Então, quando pega fogo na região do Pantanal, que às vezes leva dois, três anos pra pegar fogo, e quanto mais atrasa, o fogo é muito maior. Queremos combater? Queremos. Mas qual o tamanho da região amazônia que você combateu o fogo? Mas o que tem a ver isso com o jet ski lá? O que tem a ver isso, gente? É maior que... Não, a pergunta foi sobre reforma administrativa. Ele falou jet ski e agora ele tá falando da... A nossa Europa Ocidental. Grande pra caralho mesmo. Como é que você vai coordenar isso aqui? Você pega uma reserva Yanomami. Mas algo precisa ser feito. Estamos fazendo. Você pega uma reserva Yanomami. Qual o tamanho da reserva Yanomami? Duas vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Nove mil indígenas lá dentro. É como eu disse até há pouco. No governo, nos anos 2003, 2004, 2005, teve mais desmatamento e fogo do que 2019, 2020 e 2021. Não pode culpar o presidente por causa disso. O que quer fazer alguma coisa? Nós estamos tentando fazer com a reforma, com a... com a... com a reforma aí que eu falei, como é que é da... Não, entrega o título é outra coisa. Com a regularização fundiária. Então, por georreferência, essa área aqui é o teu CPF. Eu chego pra você, ô... Ô, bicho... Tá pegando... Lá na região... Nessa tua fazenda aqui, lá, você tem que preservar 80% da área, a região amazônica. 20% você pode... Você pode... Fazer uso daquela terra. Esse papo começou, presidente, com eu falando do... Esse papo começou com eu fazendo a pergunta que eu não tô entendendo mais nada agora, presidente. Dos impostos. Você falou sobre... Sobre os impostos no jet ski e tal, mas o meu ponto é que, assim, cara, eu morava lá no jaca, no jacaré, e a vida lá, cara, ninguém tá preocupado com isso. Os caras, a gente tá preocupado com o preço do feijão. Mas me diga onde tem imposto federal nos produtos de acesso à básica. Não tem. Vai ter imposto... Desistiu, mano. Computador desistiu. Computador falando não, não, velho. Como a Gazeta do Povo vai votar em 2022? Computador jogou a toalha, velho. Computador jogou a toalha. Jogou a toalha. Jogou a toalha. Falou que não. Não dá, não, não dá, não. Os seus cadetes, ninguém no regime militar prendeu um deputado por um dia. Inclusive, com grana lá, 50 milhões, 60. Foi algo criminoso. E o Ramos, né? Desculpa aí, Ramos. Bate-papo. Mais uma aula prática de mais... Em 10 minutos. Em 2003, 2004, 2005. Quem que propõe uma reforma tributária? A coisa que eu estou fazendo aqui e lá, você tem que preservar 80% da área da região Amazônia. Em 20%, você pode fazer uso daquela terra. Esse papo começou, presidente, com o Jetski e tal. Mas o meu ponto é que, assim, cara, eu morava lá no Jacaré. E a vida lá, cara, ninguém está preocupado com isso. Tudo bem. Os caras, a gente está preocupado com o preço do feijão. Ah, mas me diga onde tem imposto federal nos produtos da ciência básica. Não tem. Agora tem imposto estadual. Eu fiz a minha parte. Nós estamos com exceto e arrecadação. Com responsabilidade, eu encho o saco do Paulo Guedes. Eu não interfiro. Faça isso. PG, posto de piranga. O que que tu acha fazer isso aqui? Como ele gosta de mim, de forma hétera, ele costuma me atender. Ele está fazendo para o bem. Não é só o imposto de importação de veleiro, de Jetski. Quem é que propõe uma reforma tributária? Qualquer um pode propor. Eu posso propor, executivo, legislativo. Agora, eu passei 28 anos lá dentro, não se avançou em nada. Nós vamos mexer agora, começar a atualizar a tabela do imposto de renda. Porque, basicamente, se transformou não em imposto de renda, mas em redutor de renda. Nós não pudermos mexer, porque a pandemia veio, eu te falei, só em 2020, 700 bilhões de gastos. Não tinha espaço para nada. Algumas promessas minhas de campanha. Eu queria, por exemplo, um colégio militar em cada capital de estado que não tivesse. Abortei, não tinha dinheiro. Pandemia. Já concluímos, vai ser inaugurado esse ano o colégio militar aqui de São Paulo. Por falar em militar, por que que tem tanto militar no governo, presidente? Olha, se fosse para botar outro perfil de gente, teriam votado no Haddad. Qual o problema em botar militar? Os caras têm um amplo conhecimento de Brasil. São pessoas... Igual o Pazuello, confunde Amapá com Amazonas. ...coas que... pode fazer algum mal feito? Pode. Mas a chance é bem menor do que tu aceitar uma indicação política. Agora, eu troquei militares também. Troquei a defesa, troquei o ministro das minas e energia, o Ramos é meio coringa, botei para lá, botei para cá. Ele faz aquele cara feio lá, mas... Cara feio é... Ele já é feio, o Ramos, né? Desculpa aí, Ramos. Mas é o coringa. Assim como o Onyx Lorenzoni foi meio coringa, o Onyx vai sair da Casa Civil e vai lá para não sei aonde. Sou soldado. Vai para lá. Trocamos os ministros. Agora, quando o pessoal fala que tem tantas, centenas de militares, eles pegam, por exemplo, o GSI, Gabinete de Segurança Nacional. São mais ou menos 600 militares. Bom, aí tem que ser militar, né? Tem que ser militar, pô. Mas, pô, é... No Ministério da Saúde, era importante ser um militar? O Pazuello, por exemplo, a especialidade dele é logística. Vou voltar. Ser um militar? O Pazuello, por exemplo, a especialidade dele é logística. A especialidade do Pazuello é logística. Olha só, vou dar um exemplo para você que você conhece bem. C.A.G.S.P. aqui no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Um antro de corrupção. Tinha propina lá. O pessoal cobrava de 4 mil empurradores de carrinho 160 reais por mês. As pedras, que eram os locais de boxe, os caras vendiam lá sem contrato, né? Um contrato fajuto. Metade do preço pago em nota de 100. As mulheres... Salve, Neon. Muito obrigado pelo follow. O GSI tem que ser militar? Claro que não, Ingrid. Você fala assim, idiota da porra. Fala bem idiota mesmo, velho. As mulheres que serviam um cafezinho, torno de 200, pagavam 60 reais por mês. Lá tinha prostituição, consumo de droga. E quando você não consegue ver tudo de uma hora para outra, quando eu percebi que estava coisa errada lá, eu procurei o Paulo Guedes, procurei a Tereza Cristina, a ministra dela. Tereza, protei coisa errada lá. Ele trabalhou numa loja, deve ser logístico por isso. Fui trocar, todo mundo. Deu o Paulo Guedes. Vamos botar um administrador, uma pessoa que sabe gerenciar. Não, Paulo Guedes, lá é questão de polícia. Fui, recém deixou a rota, o coronel Melo Araújo. Melo, quer assumir esse trem aí? Assumiu. Vá na CEA GESP hoje. Recapiou muita coisa, pintou a torre lá do relógio, acabou com a prostituição. Não... Sirista, que a gente é turma do sirista. Ninguém vai no CEA GESP mais hoje não, Bolsonaro. Ninguém vai lá hoje não, meu filho. Ninguém está tendo dinheiro nem para comer não, velho. Tem mais propina para empurrador, quatro mil empurradores de carrinho, que inclusive para empurrar carrinho, tinha uma autoescola, te cobrava dois mil reais. Ele acabou com a sacanagem lá. Ele... Quem? Coronel Melo Araújo. Tá. Era lá na casa de polícia, resolvemos. E está sendo, fazendo uma excelente administração lá. Pegou a CEA GESP, 50 mil pessoas, andam por dia lá dentro. Pergunta, o que eles achavam de dois anos atrás para agora? Estão vibrando com o coronel Melo Araújo. É um militar, pô. Era questão de polícia. Tentaram de novo alguns, os mesmos políticos, né? E outros, entraram na CEA GESP. Não entraram. Um político aí importante, queria falar com o Melo Araújo, mas reagiu um pouquinho, mas recebeu. Na mesa tinha 10 PM na mesa. Põe não, parlamentar. O que a Vossa Excelência deseja? Ah, só vim tomar um café com o senhor aqui. Está resolvido. Entendi. Mas, ó, eu perguntei do Pazuello, especificamente, por causa do... do que a gente teve, daquela tragédia que a gente teve em Manaus. Foi a falta do oxigênio lá. E... Pô, o ministro da Saúde, ele é um especialista em logística. Então, era de se esperar que a gente não tivesse um problema como esse. O que aconteceu? Olha só, pediram de forma atrasada. Em 24 horas, começaram a chegar os aviões com o cilindro de oxigênio lá.